A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra cada noite que você passou o aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia arraia Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo Não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra cada noite que você passou o aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Por um hino de vitória Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que você não está entendendo Por mais que hoje você não esteja entendendo E fica tranquilo E fica tranquilo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia raiar O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia raiar O segredo é descansar O segredo é descansar O segredo é descansar Agora, o segredo é descansar Também saque Eu tenho padrões Eugá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto